Fala rapaziada, mais um vídeo aqui no canal RBFootball e nesse vídeo nós estaremos trazendo aqui os nossos palpites para a rodada de número 22 do Campeonato Brasileiro, lembrando que na última rodada nós acertamos 8 palpites, a gente sabe que isso é difícil né, chega a ser quase impossível, para acertar mais da metade já é muito difícil, de 10 jogos você acertar ali 6, 7, já é muito difícil, que dirá 8, e eu vou deixar no final desse vídeo o quadradinho aqui com o vídeo para você assistir, e eu ainda errei o do Cruzeiro porque eu não sabia qual seria o time que o Mano Menezes iria colocar em campo, então por causa da Libertadores eu achei que ele ia poupar alguns jogadores, aí coloquei empate Cruzeiro e Fluminense, mas se você ouvir lá, eu cheguei a falar né, se eu soubesse que o Mano iria com o titular, eu colocaria o Cruzeiro, mas como eu não sabia eu coloquei empate e deu Cruzeiro né, então eu errei esse jogo, e o outro jogo, não, o outro jogo eu errei mesmo, foi Vitória e Atlético Mineiro, coloquei Atlético Mineiro, achei que o Galo mesmo fora de casa vencia o Vitória, já tinha vindo de uma vitória fora sobre o Botafogo, mas o Vitória foi valente lá e venceu dentro de casa, então vamos aqui palpitar, conto com seus palpites também, participa aí, a gente sabe que a gente não vai acertar sempre né, a gente acertou 8 nessa última, mas nem sempre vai ser assim, mas vamos buscar aqui o máximo aqui para a gente estar acertando aí a maior quantidade de jogos, mas você deixa aí os seus palpites também, vamos ver se você acerta mais do que eu, é só uma descontração, é só uma brincadeira e tamo junto. Quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, ativa o sininho, você que já é inscrito, ativa o sininho, é para você estar recebendo sempre em primeira mão os nossos vídeos, não deixa de dar o like aí, curtir esse vídeo, para a gente para dar uma fortalecida aqui no nosso canal, sempre trazendo aos palpites da rodada, cartola, notícias, tudo você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Então vamos aqui rapidamente um resumo, na última rodada tivemos Santos 2, Bahia 0, Corinthians 1, Paraná 0, Atlético Paranaense 2, Grêmio 1, Botafogo 2, Esporte 0, Cruzeiro 2, Fluminense 1, São Paulo 1, Ceará 0, aquele jogo difícil, Ceará catimbando o jogo todo, Vitória 1, Atlético Mineiro 0, Internacional 0, Palmeiras 0, América Mineiro 2, Flamengo 2 e Vasco 3, Chapeco 1, se terminasse o campeonato brasileiro hoje, o São Paulo seria o campeão brasileiro com 45 pontos, não hoje, dá falta muitas rodadas, hoje com 45, mas seria o campeão, e aí os times que estariam indo direto para a fase de grupos da Libertadores, o Internacional, o Flamengo e o Palmeiras, o Grêmio e o Atlético Mineiro estariam indo para a Sul-Americana, do Cruzeiro até o Botafogo, estariam indo para a Sul-Americana, e aqui do 17º da Chapecoense até o Paraná, Chapecoense, Esporte, Ceará e Paraná seriam aí os times rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então vamos que vamos para o que interessa, palpites, rodada de número 22 aqui do Campeonato Brasileiro 2018, começando pelo primeiro jogo aqui, Vitória e América Mineiro, às 16h no Manuel Barradas, no Barradão, jogo aí difícil, pois o Vitória vem aí brigando para não cair, com 22 pontos ali na 16ª colocação, vai enfrentar o América Mineiro que vem fazendo uma boa campanha, inclusive aí conseguiu esse bom resultado contra o Flamengo, um empate, mas foi em casa, mas o Flamengo vem brigando pelo título, conseguiu aí uma vitória lá no Mineirão agora sobre o Cruzeiro, então o Flamengo vem sendo aí um adversário difícil no campeonato, então a gente pode considerar um bom resultado para o América Mineiro. Então está aí com 26 pontos no meio da tabela, enfrentando o Vitória fora de casa. Meu palpite para essa partida, vou colocar aqui mais uma vitória do Vitória, já venceu o Atlético Mineiro, meu palpite aí para essa partida, não creio que da América Mineiro, pode ser uma vitória do Vitória ou empate, apesar que o Vitória empata pouco no campeonato, você percebe aqui, ele só tem quatro empates, então creio numa vitória do Vitória indo a 25 pontos. Grêmio e Botafogo, todo favoritismo para o Grêmio, apesar de Botafogo vir de uma vitória no campeonato brasileiro, treinou a semana toda, Grêmio jogou no meio da semana pela Libertadores, mas todo favoritismo aí para o Grêmio, jogando em casa, não se liga muito no palpite do placar, 1x0, 2x1, 3x0, não se liga muito nisso, mas quem vai ganhar mesmo, e aqui palpita o Grêmio, 2x1, lá na Arena do Grêmio. Vasco e Santos, jogo difícil também, jogo em São Januário, Vasco aí às 19h, Santos que vem de uma vitória sobre o Bahia e jogou no meio da semana, o Vasco também jogou, perdeu para o Atlético Paranaense fora de casa, ganhou da Chape na partida adiada e perdeu para o Atlético Paranaense. Alberto Valentim vem aí buscando a melhor formação para o Vasco, gosto dele, bom técnico, teve no Botafogo aí. Jogo difícil, meu palpite para essa partida, vou colocar aqui vitória do Vasco dentro de casa, 2x1 em São Januário. Corinthians e Atlético Mineiro, lá na Arena do Corinthians, Corinthians também jogou durante essa semana, ganhou do Colo Colo, mas foi eliminado, então vem aí depositar a força agora no Campeonato Brasileiro, ainda joga a Copa do Brasil, confronto contra o Flamengo. O Atlético Mineiro aí que vem com essa derrota para o Bahia, para o Bahia não para o Vitória, lá em Salvador, perdeu de 1x0, jogo também, outro jogo difícil, apesar que no Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil, mas meu palpite para essa partida, vou colocar aqui o empate 0x0, Corinthians e Atlético Mineiro é meu palpite, lembrando que deixa os palpites aí. A gente gosta de zoar pessoal, brincar, mas para me zoar tem que acertar mais do que eu, se não acertar também não vale. Então, vai ver que é me zoar, você não acertou, mas tem que acertar mais do que eu, se não, se for me zoar para não acertar também não adianta, mas estamos juntos. Flamengo e Ceará, 11 horas da manhã, Maracanã, Maracanã está lotado, Flamengo vem de uma vitória, 11 horas, ótimo horário para levar a família, então creio aí numa vitória tranquila do Flamengo, 2x0 em cima do Ceará e o Flamengo iria aí a 44 pontos, mesmo com a vitória não alcançaria o São Paulo, que ainda joga aqui, é o nosso próximo palpite, São Paulo e Fluminense, jogo difícil, jogo difícil, Fluminense é um timezinho enjoado, perdeu a última para o Cruzeiro, mas teve um jogador expulso, né? Então o Fluminense é um time chato, jogo difícil, eu falei que o jogo do São Paulo contra o Ceará seria difícil e foi, não entendi essa derrota no meio de semana aí do Ceará, perdeu de 2x0 fácil para o Bahia, não entendi, mas futebol tem dessas coisas, né? Então São Paulo e Fluminense no Morumbi, 4 horas da tarde, acredito numa vitória do São Paulo, mas no subestimo Fluminense, não, 2x1 aqui em São Paulo, é o palpite aí para essa partida. Atlético Paranaense e Bahia, mesmo o Bahia vindo aí, né, de uma vitória no meio de semana, para mim o total favoritismo é do Atlético Paranaense, que vem aí crescendo de produção, vem crescendo no campeonato, já ganhou no meio da semana do Vasco, creio que vence o Bahia também, indo aí a 27 pontos, Atlético Paranaense, Esporte Paraná, eu particularmente já não tenho mais forças para acreditar no Esporte. O último palpite que eu palpitei o Esporte foi contra o América Mineiro em casa, coloquei Esporte e deu América Mineiro, mesmo fora de casa. Esporte Botafogo no Newton Santos, eu vi essa partida, time do Esporte bem limitado mesmo, Botafogo que não vem fazendo uma boa campanha, mas foi superior o jogo todo, principalmente segundo o tempo, o Esporte não jogou, então aqui ou é impacto ou é vitória do Paraná, se eu tivesse que colocar um vencedor aqui seria o Paraná, mesmo o Paraná aqui na lanterna com 15 pontos, mas o Esporte ele tem 20, porque teve um momento na tabela que o Claudio Neu Oliveira conseguiu ali uma sequência de vitórias e deu uma levantada no Esporte, mas desde quando o Esporte começou a perder não parou mais. Então meu palpite para essa partida empate, que seja 0x0, estou colocando 1x1 aqui, pode ser 2x2, mas não acredito na vitória do Esporte não, porque eu acreditava contra o América Mineiro, não deu, perdeu para o América Mineiro em casa, quem me garante que eu vou colocar Esporte aqui e o Esporte vai ganhar. Então se eu tivesse ainda que escolher um vencedor, eu escolheria o Paraná, mas vamos ver que o Esporte vença, não estou torcendo para o Esporte, mas simpatizo com os times lá de Pernambuco, para nenhum cair, principalmente o Esporte que é o único pernambucano na Série A, Santa Cruz e Náutico, que tiveram todas as chances de subir para B, não conseguiram também, foram eliminados na Série C, então a gente fica aí essa tristeza, caso o Esporte caia, vai ter um representante na B, mas também não vai ter nenhum representante na A. Então está aqui Cruzeiro e Internacional, é o próximo jogo, Cruzeiro com 30 pontos lá na oitava colocação, o Inter brigando pelo título, jogo difícil também, é sempre jogo difícil, o Inter não vem perdendo aí no campeonato, né, não vem perdendo, está bem sólida a defesa ali, difícil fazer gol, vou colocar aqui o empate, então Cruzeiro no Mineirão sempre é forte também, vou colocar o empate aqui, nesse jogo eu posso falar que vou ficar em cima do muro, né, porque aqui pode dar qualquer coisa. Então Chapecoense e Palmeiras é o último jogo, ainda no domingo também, então nós não teremos rodada aí na segunda, é porque também tem rodada do Brasileiro no meio de semana, Chapecoense e Palmeiras na Arena Condá, acredito aí numa vitória do Palmeiras, mesmo fora de casa, mesmo fora de casa, acredito numa vitória do Verdão, você vê a Chapecoense aqui na 18ª colocação, com 18 pontos, palpite 2x1 Palmeiras, mesmo lá na Arena Condá. E aí se terminasse assim os palpites, né, São Paulo 48, Flamengo 44, Internacional 43, Palmeiras 40, Grêmio 40, Atlético Mineiro 35. Seriam aí os seis primeiros colocados após a 22ª rodada, se assim terminar. Vou deixar aqui o vídeo ao lado aqui, pessoal, e você pode entrar nesse vídeo aí e você vai ver aí que na última rodada de 10 partidas eu acertei 8, é sendo para acertar 9, né. Então vamos ver se a gente consegue essa ótima pontuação, essa ótima análise aí, esse ótimo palpite nessa rodada de número 22. Valeu, pessoal, tamo junto, gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha aí no WhatsApp, ainda não é inscrito, se inscreve, quem já é inscrito, ativa aí o sininho para receber sempre em primeira mão os nossos vídeos. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.